Oi, turma! Aqui nessa aula eu vou lhes mostrar como instalar o Go. Então, mas o que é Go? Go é a linguagem de programação do Google desenvolvida para entregar alto desempenho. Então, para você acessar o site da linguagem Go, você digita go.dev no seu navegador. Simples assim. Aqui a gente tem a logomarca do Go, que é um... esses traços remetem a desempenho, a alta velocidade de execução do código. E aqui nós temos o mascote do Go, esse bichinho pitoresco azul aqui. Tá bom? Go também é referido como Golang. Por quê? Porque Gol é uma palavra muito simples, muito utilizada para diversas finalidades. Então, Golang, quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, geralmente a gente usa esse termo. Tá ok? Então, quais as principais recursos e características? Ele é open source. Tá ok? Então, código livre, você pode utilizar sem pagar nada. Tá? Fácil de aprender e ele tem a concorrência nativa, o processamento em paralelo nativo na linguagem. Também conhecido no termo em inglês por multi-threader. Tá? Então, é um código, uma aplicação que utiliza todos os recursos dos seus processadores. Tá? Em paralelo. E aqui algumas empresas que utilizam, né? O próprio Google, Paypal, American Express, Mercado Livre e por aí vai. Até a Microsoft, Meta, que é o Facebook, Netflix, Riot Games, Twitch. Então, são empresas, são grandes empresas que precisam de aplicações de alto desempenho. Tá ok? Bom, para instalar, eu clico aqui em Download. E vou baixar as versões. Então, tem versão para Windows, tem versão para Linux, para Mac. Tá? E tem o próprio código-fonte. Hoje nós estamos na versão 1.18. Então, se quando você estiver assistindo esse vídeo, já tiver versões mais atuais, né? Maiores aí, uns 19, 20, por aí vai, 2, que seja, o processo de instalação é o mesmo. Tá? Então, não muda não. Para Windows, aqui eu estou no Linux, então não vou conseguir mostrar o passo a passo, mas é muito simples. Você clica aqui, baixa o pacote. Uma vez esse pacote baixado, você executa. Ao executar, ele abre aquele instalador padrão das aplicações Windows. Passo a passo, né? Tela de bem-vindo, aonde você quer instalar, permissões de administrador e pronto, está instalado. Para Linux, você também baixa o pacote aqui, mas aí você precisa entrar aqui, ó, em instruções de instalação. Clicou aqui em instruções de instalação. Ele tem o passo a passo de como instalar. São os comandos aqui. Esse primeiro comando, ele limpa qualquer versão anterior que já exista do Google e descompacta o pacote, tá? E aí você coloca o executável do pacote no seu path, para que depois você possa executar. Isso é para Linux, tá? Para Windows é, como eu falei anteriormente, bastante simples. Basta baixar o pacote e executar o instalador. Como a maioria das pessoas usam o Windows, então acredito que não vai ter dificuldade. Caso tenha alguma dificuldade, escreva aqui no chat abaixo, nos comentários abaixo, e nós vamos responder a cada dúvida. Tá bem? E falando um pouquinho do curso, mesmo pessoas que estão começando com programação vão conseguir acompanhar o curso, porque nós vamos explicar os conceitos. E pessoas que já estão familiarizadas com programação em outras linguagens, também não terão dificuldades, nós vamos explicar cada comando. E no final, já no primeiro módulo, você vai ter uma aplicação de chat completa. Por que chat? Justamente porque o chat é uma aplicação que requer execução em tempo real, alto desempenho. Pessoa que recebe uma mensagem do outro lado, recebe instantaneamente. E na devolução também. Então, aplicação de chat é um ótimo exemplo de utilização da linguagem em Google. E aí você vai ter, nós vamos explicar cada trecho de código separadamente, e também você vai ter o código completo. Tá bom? Então, o objetivo aqui do curso é ir conceitos básicos, da teoria, até aplicações de verdade, do mundo real. Então, esse é o nosso objetivo aqui, que nós vamos entregar aqui nesse curso. Tá bem? Então, enfim, vejo vocês na próxima aula. Importante, como que eu sei se o Goats está instalado? No Windows, eu executo a linha de comando, digito lá o cmd, eu venho aqui na barra de pesquisa, cmd, e abro a linha de comando. Aqui no Linux, basta clicar nesse ícone do terminal, esse ícone preto do terminal, ele vai abrir o terminal. Independente se é o Windows ou o Linux, aqui é a linha de comando. E aí eu vou digitar Go, espaço, version. Go, version. Go, espaço, version. Enter. Ele vai mostrar qual a versão do Go. Então, aqui eu estou no Go, versão 1.18 para Linux. No seu Windows vai aparecer Go 1.18 Windows. Ok? Então, isso é só para mostrar que está instalado. Na próxima aula, eu vou mostrar qual o editor que a gente vai usar, o editor de código, que é o VS Code, mais utilizado. Também tem versões para Windows, Linux e Mac, então, não vai ter dificuldade nenhuma. E, enfim, vejo vocês na próxima aula. Até mais, turma. Forte abraço. E aí,